E aí Nossa velho, nossa Pô, não sabia que aquilo era assim não hein Pão de lucas, cimento? É, é sapão Tá no pilar Água Comeu Lucas, comeu Lucas Comeu Lucas Boa A Overpass foi finalmente lançada E é o primeiro mapa do novo CS Construído do zero apenas com elementos da Source 2 O nível de realismo está muito acima Do que era esperado e por isso, nesse vídeo Eu decidi jogar minha primeira partida Na nova Overpass, ao mesmo tempo Minha primeira partida competitiva na minha conta Pois eu ganhei o acesso a menos de uma semana E já prestando as minhas skins Na prática, tudo isso com todos Os gráficos no muito alto e fica Meu conselho, assista esse vídeo em 4K Valerá a pena Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar E ganhar uma skin de 500 No Keydrop, site mais confiável e utilizado no mundo Isso pode acontecer Lá você encontra diversas caixas baratas Que podem te dar facas E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus E 50 cents de graça Preenchendo o formulário que está na descrição Você concorre a uma lendária AWP Medusa Uma das skins mais raras do CS2 Além de 10 facas Doppler 11 skins para 11 pessoas diferentes Lembrando que o site é apenas Para maiores de 18 anos E você deve depositar apenas Aquilo que possa perder Keydrop.com Link do site e do formulário na descrição Se o seu FPS está baixo Fique tranquilo Que eu tenho a solução para você FPSGo é o aplicativo que leva o seu CSGO ao melhor desempenho possível Com apenas um clique Parece que você tem um novo computador Funciona com GC, Faceit e claro Não da VAC Tá duvidando cara? Então teste aí por 7 dias gratuitamente Sem compromisso nenhum E fiquem tranquilos que no CS2 O FPSGo será ainda mais poderoso E com certeza irá salvar muitos de vocês FPSGo.app Link na descrição Vamos fazer um Vamos fazer um rush B Duquinhas e Filipex Cimento, eu e o LNK vamos sapão atrasado Olha Tem sapão Para a direita Boa Boa Matei Tem mais Tem mais Matou O último ele está com saída Não sei mano Quem é mesmo rapaziada? Nossa que isso essa carambique aqui What the hell Tá beautiful Tá louca? Entendeu Puxou 2,5 eu matei Vamos fundo Lucas Vou bangar Banga aí Banga aí Como não cara? Você tem sim Bora, bora, bora Boa Tem o azul Matei banheiro família Matei fundo Liga, liga, liga Flipão Tem B Quer DCB? Vocês 2, vocês 2 com 2 Tomei Tomei Flipão Flipão, pode entraber, só cuidado com o céu, tá? Boa Pode recuar pro sapão Caiu água, caiu água, caiu água, caiu água, caiu água Deu tempo não, tipo Não tá plantada pra você, né? Tem Tem No céu, tu não pega ele também, tem molotov, tem, no outro tem ganado Tomei molotov Não pegou Boa Mano, filha da mãe, velho Molotov aí, quase me quebrou, velho Se a gente caísse contra, ia ser tristeza Mano, ia, mas ia dar um amasso no Lucas Mano, roxou o cimento e liga, cimento e liga Calma na mão, Lucas Que isso? Ele já tá aqui, parça Meu Deus Nossa, que tela Não, o cara já tava aqui É, tem que ir alguém cimento Opa Opa Pegou uma travessão Ó, matou o Ratuê Ratuê Ó, Matuê! Matuê! Nossa, tô com a bomba na liga, velho Ah, é... Cimento, 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 cimento Nossa, velho Nossa Pô, não sabia que aquilo era assim, não, hein Ah, mano, já que tem o mapa, eu vou pegar essa cara É Acho que é melhor Tá na rua, tá na rua Vamos ver, Filipão Vai ver, Filipão Terminei, Filipão Plantei pra você Vamos ver Nossa, tá menorzinha aqui agora, parece, não parece? Aonde? Aqui, ó Ao espaço Meu Deus, velho, de onde esse cara me matou, mano? Aí, esquerda, esquerda, Filipão Liga, Filipão, pelo amor Oh my... Filipão, como que deixou ele me matar, velho? Você está me desafiando, é? Ó, é one way, mas não tem mais seu bloco Não é o Filipão, dos cuidadosos Não é o Filipão dos cuidadosos Ajuda Meu Deus, cara Já não fala pra mim Ajuda Ajuda O outro tá B, não tem como não tá B o outro não vai nem clicar no não clicou porque não pode achou que lá te não morde falou isso e eu ganhei um 3x1 provocou o dago mano e isso que provoca um cachorro mano pelo amor de Deus ajuda aqui mano mano, não vou entrar mais no bomba nossa vamo ganhar esse round Filipão mano, faz um barulho, desce e liga aí, faz um barulho sapão é sapão não, cimento que eu vou abrindo sapão aqui boa, agora fecha aqui batei, matei mano, a gente vai passar pra pegar espaço aqui não, pode estar a costa Filipão sim, 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 sim que isso mano pior que tava ai, eu escutei esse miséria olá galerinha, beleza ai com e ai eu e? i o o vai o é o Batei um, Lucas. Sabe de nós. Eu vou juntar com você. Vamos girar? Tem um dentro do bombe, já está no banco. Dentro do bombe. Nossa, um barulho. Valeu. Ó, sempre que for rush, galera, o primeiro não pode parar no sapão, no cimento pra começar a atirar. Ele tem que passar pulando pra atirar milhas de todo mundo, tá ligado? Calado é um poeta, né? Ó, faz 3B, mano. Pelo menos que você é B com eles, hein, Lucas. Eu vou jogar aqui, mano, pro meio, vai. Tá, agora. Vamos subir, liga. Ah, pra... Ah, pode subir, pode subir, ah, galera. Olha pra vida aí. Tira a cara, tira a cara aqui pra costas. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem cimento, Rian. Te rushando o cimento. Te rushando o cimento. Matei o cimento. Ah, com saída, com saída. Vindo pro bombe, dentro do bombe. E aí, deixa eu passar cimento aí, mano. Deixa eu passar cimento aí. Vamos juntos, peraí. Deixe 3. Pode ter avançado embaixo. Ah, cara, não. Boa, Lucas. Pão de Lucas, cimento? É, é, sapão. Tá no celular. Água. Vai, pega o joelho de baixo. Volta aí, vai. Comeu, Lucas, comeu, Lucas, comeu, Lucas. Boa. Aí, tá aí, tá aí, tá aí. Boa, boa. Que firmeza, velho. 2A, 3A, 3A. Vira no ar, vira no ar. Não ri aqui, mano. Tem muito meado aí, tem muito meado aí. Lucas, pega essa up aqui. Olha o sapão, olha o sapão sua. Nossa, que porra de tremelique é esse, mano? Tremendo aí. Ah, pra caramba. Tá, liga, vara, liga, vara, liga que você mata. Ele vai me varar, tí, que eu protegi. Tem banho lá dentro ou não, né? Tem, 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 tem. Olha lá dentro, lá dentro. Outro. Bomba. Rua, rua, rua. Bomba, bomba aqui, bomba aqui, galera. Cuida, cuida de cimento, cuida de cimento, LK. O sapão é meu, o sapão é meu. Sapão, sapão mais um. Sapão, sapão. Miado. Nossa. Miado aí, cê, tá miado. Boa, LNK, jogou pra caralho. Vou receber lá, tem dois ar aqui já. Vai ter fundo. Fundo. Tinha uns dois ruas aí que eu vi no mínimo. Tem mais. Fica B, fica B, fica 2B. Vai no banheiro, vai no banheiro. Desigual não foi vindo. Não foi vindo. Arrua, rua, rua. Rua, mano. Aí, mata, 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 mata. Boa. Dá um strafe, dá um strafe. Pula, pega a informação. Boa. Boa. Vou pescar sapão, galera. Não faz ganhada lá, confia. Entrou sapão, entrou sapão, entrou sapão. Boa, Felipex. Tudo já? Não. Tem cimento, tem cimento. Tira a cara, Felipex, confia. Pode ter rua, tá, Felipex? Aí. Boa, Luquinhas. Vou botar o bloquinhas. Vou botar o lá. Dá pra tabelar no pilar, dá pra tabelar no pilar. Boa. Tomamos virada. É, o cachorro não ate, né? Falaram isso, digamos. Puxei fundo, velho. Puxei fundo. Boa. Fundo, miadaço, no parquinho. Boa, Felipão. Miadaço, parquinho. Boa, matou o miado. Sim, 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 sim. Matou o Lucas. 2x1. Tira a cara que é o melhor deles. Ó, rápido. Smoke aí, tá melhor pra ele, que ele abre uns cantos. Boa. Boa, Felipão. Vambo. Tira a cara que é o 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 que